O Novo Guará 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 Com saudade das matas do caraçá Com saudade das matas do Caraçá Com saudade das matas O Lobo Guará O Lobo Guará Uiva para a Madrinha Lua Uiva para a Madrinha Lua O Lobo Guará O Lobo Guará Uiva para a Madrinha Lua Uiva para a Madrinha Lua Com saudade das matas Com saudade das matas Com saudade das matas do Caraçá Com saudade das matas